Então, seu Doutro e Colô, beleza com você? Rapaz, eu sou o Thiago Ferreira, você está no canal Hora do Flu e vamos falar de Fluminense. Quer dizer então que a Ferdi não para, o desespero é muito grande para ter alguém nesse Maracanã. Alguém tem que estar nesse Maracanã, rapaz, meu Deus do céu. A Ferdi não para e tentou de novo hoje. Vamos conversar sobre isso aqui, notícia quentinha para você, de respeito a esse jogo, essa final, o Fla-Flu, a qual estou muito desanimado, confesso para vocês, depois da palhaçada do Fluminense contra o Junior Barranquilla. E também nós vamos falar sobre o Hudson, sim, vamos falar sobre o Hudson. Lembra dele? Aonde está? O que está acontecendo? E eu vou te explicar algo, que por que eu acho que o Hudson ainda pode vestir a camisa do Fluminense, tá? Mas você vai ter que ficar até o final desse vídeo, para você entender o que eu estou te falando. É isso mesmo, tá? Assim, vou tentar te explicar, tá? Mas antes, quero te pedir gentilmente, se inscreva aqui nesse canal, rapaz. Falta bem pouco aí para batermos aí 21 mil inscritos. Poxa, a sua presença aqui é muito importante para o seu amigo Tiago Ferreira. Então faz o favor de se inscrever aí e deixar o like. Lembre sempre do like, o like é muito importante e você não paga nada por isso. Tem gente que me pergunta, Tiago, como que eu faço para te ajudar, rapaz? Eu quero te ajudar, você é um garoto de gente boa. Eu falo, meu querido, deixa o like e só nesse like você já me ajuda bastante, você não sabe o quanto, tá? E também ativa o sininho tricolor para todas as notificações. Sempre quando nós lançarmos vídeos novos, você vai ser notificado e vai ficar aí de boa assistindo as melhores notícias do meu, do seu, do nosso Fluminense, né? Galera, vamos lá? Vamos falar sobre Ferreira, pessoal? Vamos, né? Depois de toda a confusão essa semana, né? Aonde vai ser o jogo? Vai ter público ou não vai? O desespero todo, né? Tentaram jogar esse jogo até para Mané Garrincha, lá em Brasília, né? E parece que o negócio não deu certo. Falaram também que o gramado estava em manutenção e por isso também não teve como a transferência do jogo. Há algo, algo que eu acho ridículo, né? Porque se a final é de dois clubes cariocas, tem que ser no Rio de Janeiro, gente. É a final do campeonato carioca, é no Rio de Janeiro, né? Como o próprio regularmento da Ferreira manda e diz, né? Só que agora, pessoal, eles estão com outra tratativa, né? Estão tentando aí de tudo que é jeito para levar pelo menos alguém nesse Maracanã. E a notícia hoje do Globosport.com é o seguinte. Ferreira pede autorização para cada clube levar 80 convidados para a final no Maracanã. Então agora vai dizer que a Ferreira solicitou ao secretário de saúde do município, o Daniel Zoranz. Sei lá, eu acho que é um troço assim. Autorização para cada clube levar 80 convidados para a final do Carioca, sábado no Maracanã, entre Flamengo e Fluminense, tá? Aí o que você fala? Tiago, 80, pô. 80 convidados, pô. Nada a ver, né? Nada a ver. Vamos lá. Só para você entender. A Ferreira, então, está entrando... Engraçado, né? Assim, vamos falar o contexto. Já no primeiro jogo da final, a gente sabe que teve ali 150 torcedores do Flamengo, né? De torcedores, né? Torcedores, pessoas ali ligadas ao Flamengo e tal. 150. O Fluminense não levou ninguém. As três pessoas que estavam com a camisa do Fluminense no estádio do Maracanã foi a convite da Ferreira. Em nenhum momento a Ferreira pediu nada para a prefeitura, para o secretário de saúde, não pediu nada para ninguém. Levou a galera e vocês lembram da confusão que deu, né? A gente sabe, ah, querendo tacar cadeira na galera do Fluminense, o outro falando, aí vem o Mário nervoso, aí vem o Fred, vem que te arrebenta. Aí o negócio não prestou, né? E depois disso tudo, de toda essa confusão no jogo do Fla Flu, no primeiro jogo, foi o seguinte. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro multou a administração do Maracanã por 14 mil reais, né? Dizendo que foi uma infração sanitária gravíssima. Então, vale destacar o seguinte. Tiago, pô, 80 convidados, né? O Flamengo leva 80, o Fluminense leva 80. Soma dá 160. Lembrando que a própria prefeitura do Rio de Janeiro, né? A Secretaria de Saúde multou por 14 mil porque levou 150. Agora imagina você levando 160. Eu acho, assim, agora é achismo meu, tá? Se caso for autorizado esses convidados, acho que não tem critério, tá bom? Porque se eles multaram por causa dos 150 que já estavam no Maracanã, por que que vão liberar agora que cada clube leve 80, né? Não quero nem entrar no mérito aqui. O Fluminense vai usar os seus 80. Você usaria os seus 80. Será que a gente deve usar os 80 torcedores do Fluminense para apoiar o time do Fluminense nesse exato momento? Eu não quero nem usar essa narrativa, sabe, pessoal? Porque eu acho que aqui já tem aquele leve aqui pra se contradizendo. Tá se contradizendo, tá se contradizendo. Se permitir isso. Acredito que não vá, né? Acredito que não vai permitir. Mas também, tudo pode acontecer. A gente sabe que tudo pode acontecer. A festa já tá louca pra ter um público aí. E pode ser que agora a prefeitura fale, ah, quer saber? Tá bom, mano. Leva lá os 80. E mesmo, né, com o aval da prefeitura, eu acredito que o Fluminense não vai levar ninguém, tá? Não vai utilizar esses convidados. Aí tu vai me perguntar, Tiago, caso o Fluminense não use os 80, será que o Flamengo vai usar os 80 do Fluminense? Meu amigo, certamente alguma coisa assim vai acontecer. Não o Flamengo em si, mas a festa deve liberar pra convidar outras pessoas, caso o Fluminense não use os seus 80 convidados. Se você quiser saber a minha opinião em relação a isso aí, eu vou falar que eu sou contra. E eu vou embasar porque eu sou contra, tá? Porque a gente sabe que a festa está pedindo esses convidados agora, falando não, todos vão ser testados contra a Covid, vai ser muito rigoroso, tudo bonitinho. Mas no final vai ser igual aconteceu no jogo de ida, no primeiro jogo do Fla-Flu. Ninguém foi testado, ninguém fez nada, no final acho que tava todo mundo ali podendo ainda acontecer algo pior. Acho que a gente não tá num clima pra ter torcedor. E eu vou ser sério. Eu não quero... Aí eu fico pensando, as pessoas que são os privilegiados de poderem estar ali, as pessoas que estão ali estão querendo tacar cadeia em cima do outro, então fala sério, galera. Fala sério. Eu, particularmente, sou meio contra em relação a isso aí. Eu não gosto muito não. Mas quem importa, rapaz, é você. Qual é a sua opinião? Você acha que tem que ter público? Você acha que o Fluminense deveria usar os seus 80%? 80%? Olha eu. Seus 80 convidados, caso a Prefeitura do Rio de Janeiro venha permitir, venha dar o aval positivo? Vamos ver. Mas eu acho que não vai rolar não, tá? Eu acho que não vai ter esse aval não. Agora você que está aqui para falar de Hudson. Lembra dele? Volante, sim. Rapaz, o Hudson passou agora pela cirurgia. Foi tudo um sucesso. Está tudo bem com o Hudson, né? Só que tem coisas que nós precisamos conversar aqui. Hudson está jogando no Fluminense emprestado pelo São Paulo, que não quis utilizar o jogador. Ele teve até uma época lá, pessoal, que ele foi avaliado pelo Crespo, né? E o Crespo ali não se interessou muito no jogador porque queria dar mais oportunidades para os meninos da base do São Paulo. Então liberou o Hudson para que o Hudson voltasse ao Fluminense. O Mário já tinha feito um acordo com o jogador, né? Caso ele não fosse utilizado pelo Crespo, ele seria reintegrado ao time do Fluminense. E foi o que aconteceu, né? Bom, mas o Hudson se lesionou na partida contra a portuguesa, tá, pessoal? Na partida de... naquele gramado horroroso, igual colchão, aquele gramado fofo lá. Ele foi dar uma entrada no Romarinho, se eu não me engano, a perna dele travou na grama e deu ruim para o Hudson, né? Problema de ligação ali no joelho. E o que aconteceu? Aconteceu que ele passou pela cirurgia e foi um sucesso. Está tudo bem. Aí você está falando, tá, Tiago, isso eu sei, eu não quero saber disso, né? Mas vai que a gente não sabe disso. Por isso que eu estou explicando todo o contexto. Mas eu quero saber, Tiago, o seguinte, por que você acha que o Hudson ainda pode atuar com a camisa do Fluminense? Bom, pequeno garfanhoto. Olha só, o que que acontece? Acontece que o contrato do Hudson termina com o Fluminense, né, em dezembro deste ano, tá? Fluminense, até essa temporada, dezembro deste ano, ele está ligado ao Fluminense. Na teoria, era para ele voltar para o São Paulo. Só que aconteceu uma coisa aí. Em dezembro, também acaba o vínculo do Hudson com o São Paulo. E parece que eles não têm interesse em nenhum tipo de renovação de contrato com o Hudson. Aí, meu amigo, o Hudson vai estar, assim, liberado para ser contratado por qualquer time que deseje. Você acha mesmo que, depois de toda a importância que o Mário Bittencourt disse do Hudson, ele não pode tentar a contratação do jogador? Então, talvez, escute o que eu estou dizendo, talvez o Hudson ainda possa jogar no Fluminense, porque o contrato dele com o São Paulo também termina em dezembro, o jogador vai ficar livre no mercado. Então, há chance, sim, quem sabe, do Mário chegar e falar, olha, vamos contratar aqui o Hudson, ele está livre do mercado, vamos trazer ele para cá e tal, vamos conversar, porque ele é um cara muito bom de oratória, ele é um líder dentro do grupo do Fluminense. Talvez por isso que a gente perdeu lá contra o Júnior Barranquilho. O Hudson não estava lá? Vamos ver, não sei, não sei, não sei. Eu confesso que eu não sou muito fã do futebol do Hudson, não. Acho que na base do Fluminense tem três jogadores, quatro jogadores de olho fechado, sim. Tu pode pegar que faz a função do Hudson. E acho também que o problema do Hudson, para mim, é custo-benefício. Mas, olha, quando isso acontecer lá na frente, lembre que o Tiago falou aqui, bem antes que isso pode acontecer, tá? Sou o Tiago Ferreira, esse vídeo vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos bem. Não esqueça, rapaz, deixa o like para ajudar o seu amigo Tiago, se inscreva aqui nesse canal e ative o sininho do tricolor. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter também, que é muito importante, tá? A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos bem. E tchau! Valeu, pessoal! Tchau!